Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Eu quero não lembrar Tras vezes sem querer Minha mãe falando em você Lembranças de nós dois Peças e canções Filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Dói, dói no coração Nas vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar 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 Te amo e não quero te amar